Olha gente, a violência de um assaltante contra a dona de uma farmácia revoltou os moradores do bairro Teresópolis em Porto Alegre. Depois de ver as cenas de agressão que nós mostramos aqui na semana passada no SBT Rio Grande, a comunidade procurou a polícia. Ontem, o suspeito de 19 anos foi preso em casa, bem perto de onde costumava agir. Acompanhe. Antes de ser apontado como o assaltante das farmácias, Gabriel Gomes de Oliveira, de 19 anos, tentou esconder o rosto no xadrez. Mas estas imagens do ataque mais recente chamaram a atenção pela brutalidade. Com arma em punho, ele ameaça clientes e funcionários de um estabelecimento, até que a proprietária reage. Repare que ele não atira, mas espanca a mulher com força. O marido tenta impedir a agressão, no entanto, tem receio que o bandido dispare o revólver. Antes de fugir com o dinheiro, Gabriel chuta a cabeça da vítima. Uma raiva por ele ter feito isso comigo, que eu não merecia isso, porque eu sou uma pessoa digna, direita, trabalhadora, e ele fazer isso comigo. Reconheci, sim. A gente vê que um guri novo, com 19 anos de idade, ele já tem antecedentes pelo pote legal de arma, né? Mas a gente vê que ele está no mundo das drogas. Não é a primeira farmácia que ele assaltou. Este tênis verde era usado por ele na maioria dos crimes. O calçado era a peça da vestimenta que mais chamava a atenção de quem era assaltado. É aqui nesta região do bairro Teresópolis que fica a área preferida pelo bandido para cometer os assaltos. Nesta avenida, não é difícil encontrar algum dono de farmácia que já tenha virado vítima do ladrão. Uma rotina de crimes violenta que era exibida nas redes sociais. Na página do Facebook, fotos com celulares caros, roupas de marca, drogas e dinheiro. Reparem nesta foto. O bebê de um amigo está cercado de notas altas. Na frase, o culto à ostentação. Eu acredito que ele vai ficar algum tempo razoável na prisão. Até porque os reconhecimentos que a gente viu ali são 100%. E aí Tchau.